Tudo preparado, podemos partir. Vire à esquerda, continue à direita e depois vire à direita, vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita, vire à direita. Prepare-se para virar à direita, vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. E aí 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 E aí